Foi com espanto que recebi teu desprezo Se entre nós tudo estava tão certinho Me deste fora e me trocaste por outro Foste injusta com quem só te deu carinho Meu coração está ferido e magoado Não vai ser fácil carregar todo este peso Vou suportar firme no osso do peito Pois sou bem macho pra suportar teu desprezo Eu fui bem homem ao desfrutar teus beijos Eu fui bem homem quando matei teus desejos E sigo homem para o que der e vier Homem bastante pra arranjar outra mulher Não vou negar que um dia já te amei Mas teu desprezo por certo eu não merecia Quando o homem é sincero e é fiel Geralmente é que entra nessas frias Eu sei que um dia tu ainda vai sofrer Lembrando a brasa que foi o nosso amor Chorando nos braços de um outro cara Que não vai saber consolar a tua dor Eu fui bem homem ao desfrutar teus beijos Eu fui bem homem quando matei teus desejos E sigo homem para o que der e vier Homem bastante pra arranjar outra mulher Eu fui bem homem ao desfrutar teus beijos Eu fui bem homem quando matei teus desejos E sigo homem para o que der e vier Homem bastante pra arranjar outra mulher